Música Bendurado foste, ó Senhor Jesus Numa cruz exposta ao desprezo assim Sena que a pensar muita gente tu sofreste Tanto creio foi por mim Tu, Jesus, vieste me salvar Tu, Jesus, vieste me salvar Eu confio em ti, teu amor Sem ti sofreste Tanto creio foi por mim Sangue tu verteste pra me salvar Desta tua vida, meu Redentor Certo estou, foi tudo em me resgatar Sofresque tanto creio, meu Senhor Tu, Jesus, vieste me salvar Tu, Jesus, vieste me salvar Eu confio em ti, teu amor Sem ti sofreste Sofreste Tanto creio foi por mim Tua morte veio me libertar Grande foi o peso de tal paixão Teu amor, ó quem poderá sondar Sofreste Sofreste Creio em tua compaixão Creio em tua compaixão Tu, Jesus, vieste me salvar Tu, Jesus, vieste me salvar Eu confio em ti, teu amor Por sentir Sofreste Sofreste Tanto creio foi por mim Toda maldeção do pecado Toda maldeção do pecado Tu, Jesus, vieste me salvar Tu, Jesus, vieste me salvar Tu, Jesus, vieste me salvar Vieste me salvar Eu confio em ti Teu amor sem ti sofreste Tanto creio foi por mim Tu Jesus Vieste me salvar Tu Jesus Vieste me salvar Eu confio em ti Teu amor sem ti sofreste Tanto creio foi por mim Aleluia!